Fala galera, mais um vídeo exclusivo aqui para vocês, então deixe seu joinha, se não for inscrito se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e agora vamos para o vídeo. É isso aí galera, mais um vídeo exclusivo aqui para vocês e antes de começarmos o vídeo, vou dar dois recadinhos rápidos, um deles é que está rolando evento de afinidade lá no fórum, link na descrição ou na aba comunidade para vocês participarem e o outro recadinho, não mais ou menos importante, vai ter amanhã a partir das 8 horas, a live da versão global e na versão coreana até agora deu no mínimo 2.800 rubis, vários itens também, vamos ficar ligado, fique ligado também aqui na comunidade que vamos disponibilizar todos os fóruns e agora sem mais e mais rolações, vamos ver os vídeos aí que tem muita coisa boa. we'll vai ser politica se curiosidade de fazem parte daая É similante. Você fala que a pessoa jogou de páscoir de todos os esforços. Você fala que a pessoa jogou de páscoiru. Você fala que virilha, que passa a água. A pessoa jogou de páscoir de páscoir. A pessoa jogou de páscoir de páscoir. Você fala que esse mundo ainda se está explicando que são... Você fala que agora é festa. E aí E aí E aí E aí 3. A primeira vez que eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, o que é meu nome? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. É isso aí. É isso aí. A coisa que eu estou fazendo aqui. É isso aí. É isso aí. Eu vou mostrar para vocês. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E 2. California Romance Ah! Fruity Vibic Fruity Vibic Ah! 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 갑자기 가발 썼어! 가발 썼어! 가발 다른 경향을 해요? 야, 갑자기 저렇게 합쳐지는게 더 귀엽다 그 다음에 피니스스킬은 Destruction, Omegang 같은 말 아! 아! 누가 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 아! 아! 멋있어요, 멋있어요 아! 저게 실제로 대전할때도 저렇게 되는 건가요? 그렇죠 그렇죠 정확히 구현됩니다 E... 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 Isso! O... O... É isso... Isso... E... 2 O que é o que é o que é? O que é isso? Ele está deixando com isso! Fala, afinal! Os jogadores são 6.4% de FIM. Os jogadores são 3.4% de FIM. A gente tem a gente que sabe que ele é de fim. Os jogadores são 5.4% de FIM. Agora, eles estão muito bem! Os jogadores são 6.4% de FIM. Os jogadores são 6.6% de FIM. Vamos fazer um FIM. Os jogadores são 4.4%. Os jogadores são 006% de FIM. A verdadeira severidade. Lula é exagerada, immersive, lula de занимador, Outro e boa questão. Lula de movimento, Lula é ação para que seja um golfeira, um golfeira. Adobe queira um golfeira um golfeira A batida com 08,6 a gente sente A batida com a um golfeira e o golfeira em bom golfeira Ah Agora. Uma coisa de fria. A musculpe. A musculpe. Ou 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 ou. Ou 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 ou. Só assim, você tem que fazer. Que isso! Ou ou. Ou boa. Boa! E depois de fria. Ele. A sala vamos se também. o eu acho que não me ama a a a eu o eu eu o eu 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 E aí E aí E aí E aí E aí King Isaac Sim Sim Óhum... Uou... Óhum... Óhum... Wow... Ó... Óão... Já... Isso acontece com você cumprimento, mas fantástico de defender também. Wow. Assim bom. A LINDA GANHUWA, muito jovem e realmente é assim. Alguém? T Run, T Run. T Run, 예. Olha lá, T Run, T Run e 30% alteração. E aí E aí E aí E aí E aí Fácil em 2007. Fácil em 2010. Resaltar a BIMF, excelente implementation da Jakarta. G толeta do PS7, mas uma força de 2. Smartestina da Vista. Fácil no vivo. Ah, não vai ficar com essa barata. Não vai ficar com uma barata sobre a barata. Şimdi A-Sikkê tem que mudar, não vai ficar com isso rápido. Não vai ficar com isso. R$8. Ah, não vai ficar com isso. Não vai ficar com isso. Esse compounds ganha de 620%. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então aí o 2017 é 7um bato tentar na 1 atenção 4 um kit sim. Ah! Estamosmosmosmos... Há, isso é班兼. Ah, eu acho que eu acho que eu acho que é isso. 4hs 3hs Eu sei que será que é uma carreira? O cara do jogo de F.C. A!? Sim, é que eu sou uma carreira, porque eu não tenho uma carreira de F.C.. Eu sei que eu estou falando isso. O que é que ele se torna? Não é isso? Isso é isso, eu vou fazer. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. da 3. 3. 4. 4. 6. 6. 7. 5. 7. 7. 8. 9. 10. 11. Jogar ela também de sangria rinda. Ele deram que o seu partido, goingi na pente. Ele injury. Para ele não ter o seu partido, não tem que contar. Foi uma coisa que eu tenho aqui? Ai, 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 ai. Que você me tem que contar. Ai, 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 ai. Meu Deus, não tem um dia. Eu vou pro. Não tem mais. Ai, ai. Ahu! 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 Ah